Os teus sonhos são maiores do que o teu Os teus carinhos bem mais altos do que o teu Dola minha vida, tudo é teu Dola minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que o teu Os teus carinhos bem mais altos do que o teu Dola minha vida, tudo é teu Dola minha vida, tudo é teu Quando querem viver os sonhos de Deus Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei Minha vontade já deixei O teu reino já ganhei O teu reino já ganhei O teu reino só vai